Entendo o que eu vou te dizer Dois pontos, bem De volta pro meu coração Não posso viver sem você Não tenho razão nem porquê Me acostumar com a saudade Nem vírgula vai separar Nessa oração Seu nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que não sou escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Não existem mais palavras Que eu possa escrever Pra falar de tanto amor Entenda por favor Que uma carta é muito pouco Para revelar o retrato da tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou no meu peito Tatuagem de amor Não tem jeito Nunca vai sair de mim Essa dor Entendo o que eu vou te dizer Entendo o que eu vou te dizer De volta pro meu coração De volta pro meu coração Não posso viver sem você Não tenho razão nem porquê Me acostumar com a saudade Nem vírgula vai separar Nem vírgula vai separar Nessa oração Seu nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que não sou um escritor Não sei o que eu vou te dizer Seu nome da minha paixão Som maior, som maior, som maior, som maior Vambora Amei como quem pensou Em eternizar Nossa paixão Para sempre Sonhei Me deixei levar Pela ilusão Meu coração Tá doente Nada Nada Pode apagar Se vai O seu nome está em mim A lembrança Do teu beijo faz Eu sofri bem mais ruim Vem Teu calor Tá suave Me faltou Me doeu Eu Magulou Me perdi Essa dor Se curtir Amor Amor Você é de errado Foi melhor pra nossa vida a separação Era a nossa cena andar no contrapão E o combinado era a gente se esquecer Queria te olhar e dizer Que não tenho desejo em você Mas quem se envolve com a gente É fadado a se arrepender E se o amor afavou Por que não acaba esse nada? E a galera vai cantar, vem! E foi recaído, a saudade será A ideia foi sua, eu tentei evitar Queria ter só você que não A gente sabe que não vai mudar Temos amor, a gente tem que amar Mas era pra você ser Que não, que não, que não, não Você foi recaído, a saudade será A ideia foi sua, eu tentei evitar Queria ter só você que não Essa voz é loucura do teu coração